Leitura em som maior apresenta A Uma Amiga, de Maria Firmina dos Reis, do livro Cantos à Beira-Mar, narrado por Fabiano Moraes. A Uma Amiga Eu a vi, gentil, mimosa, os lábios da cor da rosa, a voz um hino de amor. Eu a vi, lânguida e bela, e ele a rever-se nela, ele colibri, ela flor. Tinha a face reclinada sobre a débil mão nevada, era a flor à beira-rio. A voz meiga, a voz fluente, era um arrulo cadente, era um vago murmúrio. No langor dos olhos dela, havia expressão tão bela, tão maga, tão sedutora, que eu mesmo julguei a anjo, eloá, fada ou arcanjo, ou nuvem enúncia da aurora. Eu vi, o seio lhe arfava, e ela, ela cismava, cismava no que lhe ouvia. Não sei que frase era aquela, só ele falava ela, só ela a frase entendia. Eu tive tantos ciúmes, teria dos próprios numes se lhe falassem de amor. Porque querê-la só eu, mas ela, a outro ela deu meigo riso encantador. Ela esqueceu-se de mim, por ele, por ele, enfim. Leitura em som maior. O som da sua leitura.